O que é que tá aparecendo? O Matos. O Carabos. Qual o rádio é esse, né? O Caras. O que é que você sabe? O que é que você sabe? O Luan. Ah, não fica com a memória, né? E essas cinco, vocês focam aqui. É. Eu botei bem em três, eu sou bem embaixo. Mas eu acho que tem dois artigos. É isso? Vem colocar uma solução. Será a minha já dá?